Olá, violinistas! Estamos aqui na série Dicas Rápidas para Violinistas. E a próxima dica é em relação à afinação. Falamos um pouco sobre o metrônomo, falamos um pouco sobre as notas pedais e agora a gente vai falar um pouco. Então, hoje vamos falar sobre o solfejo. É muito importante você cantar, solfejar, imaginar, ter a melodia na sua cabeça. Para isso é muito importante que você pratique a sua voz. Precisa ser um cantor para solfejar? Não, não precisa. O solfejo vem com o intuito de já exatamente você treinar a altura da sua voz. Porque o momento que você consegue cantar aquela nota afinada, significa que o seu ouvido interno conseguiu ajustar a sua afinação para aquela nota. Então, possivelmente, você vai conseguir ajustar aquela nota com o seu dedo. você vai perceber que ela está desafinada. Então, as aulas de canto são muito utilizadas nos cursos de musicalizações. Justamente entrando nessa finalidade. Porém, é muito importante também você ter um contato de técnica vocal para que você não force a sua voz. Existe uma forma certa de respirar e tudo. Então, a gente acaba entrando um pouco nessa parte do canto. O solfejo em si, ele é cantar as notas na altura que elas estão. Existem vários tipos de solfejos. Existe aquele que você solfeja o nome das notas. Existe aquele que você fala em grau. O grau do primeiro grau, o segundo grau. Existem vários tipos. O importante é saber que, se você está com muita dificuldade em afinação, está nessa transição de tirar a marquinha, de começar a pegar, afinar de ouvido sem usar o afinador, cante, solfeje a melodia antes. Essa é a minha dica para você. Espero ter te ajudado. Se você gostou do vídeo, se você achou que foi útil, não esqueça de deixar seu like. E esperamos vocês na próxima. Tá bom? Vamos ter mais vídeos sobre dicas rápidas. Tchau!